Deixa eu iniciar a gravação. Então, bom dia para todos. Bem-vindos à nossa aula de redação do dia 17 de setembro de 2020. É um prazer tê-los aqui novamente. Nessa aula, vocês devem apresentar o seminário que a gente intitulou o Seminário das Memórias Literárias, onde cada um deve apresentar o seu trabalho. E enquanto estiver representando, vou pedir para os outros colegas não atrapalharem a apresentação. Enquanto eu estarei avaliando os nomes de vocês. Estarei avaliando, vendo a postura de vocês, como é que foi a produção do trabalho e outros elementos que eu julgar necessários. Ok? Então, para iniciar, vou pedir para o Eder começar. O Eder quer que eu abra aqui para ele, né? Você mandou pelo e-mail, né, Eder? Sim. Eu vou abrir o e-mail aqui primeiro. Só um minuto. O vídeo original tinha 10 minutos, só deu errando. Não sei se vai sair o áudio. Vamos ver se vai abrir o meu. Está abrindo ali, né? Está abrindo só um pouquinho. Ah, o problema é que não vai sair o áudio pelo meu. Tem um vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Está saindo o áudio? Não. O problema é que eu acho que do meu não vai sair o áudio. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Não. Não. Saiu o áudio? Não está nem certo o vídeo. Sim. Não? Não apareceu? Nem está no vídeo, senhor. Pois é. Só um code, um preview, não sei o que, download. Apresentar. Apresentar. O problema é que eu não sei se vai sair o áudio. E esse é o problema. O vídeo do Eder. Se não está saindo o som do Eder, não vai sair o do João também, porque eu sei que o João fez o vídeo. Cada um tinha que apresentar o seu, mas o meu, eu acho. O meu apareceu. O meu também não dá som. Não, só está aparecendo a tela do Meet. A gente, no caso. Lia, não é nada do que você está pensando. É o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é que eu estou fazendo o Eder, hein? Shut up, Eder. Deixa eu ver uma foto em alto, Lia. Shut up, Eder. A tela inteira conseguiu. Senhor. Oi, Nicola. Ih, agora eu queria tua foto. Eu estou fazendo o Eder, né? Apresento. Tu consegue? A minha foto é o que? Era uma surpresa, Lia. A minha foto é na linha. Só um pouquinho, Gurias. Gurias, só um pouquinho. Então pode apresentar, Nicola. Vê se tu consegue aí o do Eder. Que o meu não vai sair o som. Ficou muito bom ali ouvir o começo do vídeo dele. Vê se tu consegue aí, Nicola. Está aparecendo aí? Aham. No começo vai sair o som. No começo. Está ouvindo? Sim, estava saindo o som. Vai. Está travando, para vocês está travando também? Estão entendendo? Eu não estou entendendo nada do áudio, vou falar, né? Sim, ótimo. Estão vendo, não estou entendendo nada, Sari. É. No meu, quando eu abro, eu consigo escutar direitinho. Mas o áudio está ruim. Posso parar e apresentar isso? Sim. Tem um roteiro, né? Se não, só leva o roteiro. É. Ou, Eder, eu te dou uma sugestão. Tenta baixar teu vídeo no YouTube. Ficar no YouTube. Jesus. Um canal no YouTube. É, tenta abrir. Aham. Tenta agora. Vai tentando aí, tá? Então, com as outras, está aparecendo aí. Vou tentar assim. Gabriel, só um minutinho, Gabriel. Então, vou pedir, por então, para o Nicolas apresentar o dele. Pode ser, Nicolas. Nicolas, está escutando? Eu estou apresentando o tela. Só vou anotar teu nome aqui, tá? Só um minutinho antes de te apresentar. Vai abrindo aí. Tá vendo isso? Tava. Agora sim. Posso começar? Pode. Memórias literárias, o dia que eu ganhei um troféu. Foi minha equipe, praticamente. Foi só eu. Esse é o troféu que eu ganhei, que minha equipe ganhou. Esse aqui eram todos os participantes do torneio. E aqui era o socorrisco que tinha no torneio para as pessoas machucarem, que quase sempre as pessoas se machucavam. Brigadistas. Um maduria quebrou o pé e outro rasgou o braço. Aqui era minha equipe, o troféu. Torneio de quê? Dos escoteiros era... Eu vou explicar a coisa aqui. Era tipo um torneio que fazia várias atividades e se tivesse melhor tempo e com melhor, melhor, daí tu ganhava. Sim. Agora eu vou explicar um pouco sobre o torneio. Aqui é o torneio que todo mundo ficava enfileirado. Esse chefe de roxo aqui, ele fazia um sinal com a mão e dava uma largada para todo mundo sair correndo. E quando a pessoa chegava na parede escalada que tem aqui, tinha que ter dado banho já, por causa que a parede escalada é a mais sempre de participar. Essa aqui é a pistola de obstáculo que eu fiz. O muro que eu tive que pular, esse aqui não está aqui porque eu não tirava foto, mas falta representante. Eu tive que pular esse negócio. Depois passou um túnel escuro. Aqui é uma pessoa, uma maduria depois da pistola de obstáculo, eu também fiquei assim. Aqui é uma atividade chamada macaco, tem uns ganchos diferentes se pendurando. Aqui é o labirinto, tem que ir que o Ibrano uma bolinha até chegar até um ponto. Aqui é meio que o basquete e uma outra atividade. E é basicamente isso, nós conseguimos fazer todas. E é um troféu. Perfeito, Nicolás, muito bem. Arrasou. Muito bom o seu trabalho. Vou te avaliar, já te avaliei na realidade. Eu tenho uma pergunta. Oi. O trabalho, né, era para ser em forma de textinho ou em forma de tópicos? Eu deixei bem aberto. E eu que fiz o vídeo. Ai, que bom. Ah, sor. Eu pedi fazer texto que eu vi o Nicolás fazendo tópicos. Sor, mas era para fazer só de uma história. Era para fazer só de uma história ou de uma história? A princípio de uma história só. Quem fez mais de uma não tem problema. Eu fiz cinco. Gabriele, então pode... Gabriele. Eu fiz só. Gabriele. Para, Caú. Está me assustando. Vai, Gabriele. Apresenta o teu, Gabriele. Opa! Está bom. Espera aí. Está aparecendo aí a telinha? Está abrindo. Ok. Embora. Os memes. Não, aqui. Sor, eu não tinha a imagem desse dia, mas então, ó. O... Eita. Calma. O dia em que me perdi no parque aquático. Memória descerá. É o título autoexplicativo, mas eu vou contar direitinho. Na minha memória literária, eu irei a falar sobre o dia em que me perdi no parque aquático, com meus seis, barra sete, oito anos de idade. Bem jovem eu, não? Bom, estávamos lá, eu, minha mãe, minha tia e meu primo, em um parque cujo nome eu não me lembro. Mas, como estava calor, nós fomos para nos divertir. Logo na entrada do parque, do local, havia uma placa escrita. Piscina de ondas, inaugurada. Piscina de ondas, inaugurada. Então, eu comentei com a minha mãe. Nossa, mãe, olha que legal. Piscina de ondas, podemos ir? Então, ela olhou para mim e disse. Claro, querida, vem. Então, começamos a andar e andar por um caminho que eu já estava cansada de ver. Então, parei, olhei em volta e percebi um caminho mais curto, como um atalho. Então, olhei para minha mãe e disse. Mãe, olha, podemos pegar esse atalho? Ela não disse nada. Então, como uma criança esperta que sou, eu fui pelo atalho e é óbvio. Fui pelo atalho, óbvio. Andei pelo caminho e cheguei na famosa e tão desejada por mim piscina de ondas. Como diz, eu era uma criança muito esperta. Portanto, eu procurei uma placa escrita sobre a altura e até onde eu poderia ir adentrar na piscina. Encontrei uma placa que dizia sobre alturas e perigos, mas como eu não sabia qual era a minha altura, apenas pensei. Bom, já que não sei até onde posso ir, apenas irei ficar no rato. E foi isso que eu fiz. Uns seis minutos se passaram e nada de eu ver minha mãe chegar na piscina comigo. Então, eu me cansei e comecei a caminhar pelo parque, calmamente, em busca dela. Passei pela piscina infantil, passei pelos tobogãs e finalmente a encontrei. Mas quando eu bati os meus olhos nela, ela parecia estar desesperada e chorando. Como a tia tentando acalmá-la e meu primo ao lado chorando também. Ela estava a conversar com um policial e um salva-vidas. Até porque não é todo dia que se perde sua filha em um parque aquático, um parque gigantesco. Comecei a me aproximar lentamente e quando eu estava perto o suficiente, perguntei. Por que você está chorando, mãe? E quando ela percebeu a minha voz, ela me agarrou e me puxou por um abraço quebrador de ossos, deixando as lágrimas caírem enquanto dizia algo parecido. Graças a Deus você está bem, minha filha. Eu não poderia perder você também. Eu fiquei confusa no meu lugar enquanto observava a ela conversando com os policiais e o salva-vida. Com o policial e o salva-vida. Não levei ser irmão nem nada do tipo. Provável que ela estivesse com medo de eu fugir de novo? Ela me perguntou onde eu estive durante esses 10 minutos e eu apenas respondi. Ué, eu te disse. Peguei um atalho para a piscina de ondas. Pensei que soubesse e estivesse logo atrás de mim. Então ela apenas me abraçou e me disse para nunca mais fazer aquilo. Então fomos embora, deixando para trás o desespero e aquelas lágrimas que caíram na parte dela. Mas não foi apenas essa vez que eu me perdi em um lugar. Eu era uma criança inocente que só queria saber de explorar e experimentar novas coisas. Vai dizer que nunca se perdeu no supermercado? Amei. Arrasou! Muito bom, Gabriela. Olha a finalizaçãozinha, finalizaçãozinha. Muito bom, arrasou. Vitória por Gabriela Santos. Trabalho para uma aula de geração do professor Núcleos. Imagens ilustrativas retiradas da internet. Muito bom os teus slides. Muito bem elaborado. Nota 10. Muito bom, arrasou mesmo. Muito obrigada. Isso aí, gostei. Gostei. A minha aluna que fala mais, a faladora, ficou muito bom. O teu, o Nico Alcântico é muito bom, mas arrasou, muito bom mesmo. Muito obrigada, deixando de ter minhas lágrimas para trás. Arrasou. Muito obrigada. Perfeito, continua assim. O trabalho ficou mais doce de fazer. Depois fala que não sabe escrever, né? Eu não sei escrever, gente. Continua essa pessoa maluquinha que tu é, mas inteligente. Maluquinha, falante, que não para quieto, criativa. Eu não fugi, mas eu só tentei... Nossa! Eu era uma espertinha. Amém. Eu não fiz, mas eu tenho uma história bem parecida, porém triste. Não vou contar. Agora, então, a Sofia. Ai, Deus. Sua, tu pode apresentar para mim? Eu te mandei pelo e-mail. Mandou pelo e-mail? Eu vou abrir aqui. Sua, eu fiz cinco historinhas. Cada uma com uma foto. Eu acompleto. Mas tem umas que eu não achei uma foto minha, e eu coloquei foto da internet. Tá. Tá aqui já o teu. Ai, meu Deus. Tem que ligar a câmera para apresentar? Não precisa. Sim. Eu tô muito bonitinho, Gabriela. Pode começar. Tá. Memórias literárias. Gente, esse é meu trabalho lindo. Então, minha primeira memória literária é da minha primeira apresentação no CIE. Eu não lembro muito desse dia, após muito tempo. Eu estava muito nervosa por ser a minha primeira apresentação em um local grande e com um público grande. Uma coisa que descobri nesse dia é que minha mãe não tem nenhum talento com maquiagem. Não sei se dá para ver na foto ali, mas eu estava parecendo um palhaço. Sim. Quando eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha. Eu tinha sete ou oito anos. Meu pai estava me ensinando a andar de bicicleta. Eu estava indo muito bem. Mas eu tinha que entrar na garagem para guardar a bike. Na garagem tinha uma lombinha. Eu perdi totalmente o equilíbrio e caí. Graças a Deus, não machuquei muito. Só ralei o joelho. O dia que eu fui no Museu da PUC com a Gabriela. Foi no inverno. Nós duas tivemos que acordar cedo para ir. A meta era ir no Parque Tupã. Mas ele estava fechado ou algo do tipo. Foi muito divertido. E nesse dia eu tive certeza de duas coisas. Que ela é... A primeira é que ela é muito louca. E a segunda é que ela é a melhor amiga que eu poderia ter. Ai, que linda. E é o último dia do meu aniversário, senhor. Tem mais um. Meu aniversário de 14 anos. Foi um aniversário simples, porém divertido. Convidei alguns amigos. A Rana! A Rana, senhor. Olha, apareceu. A Rana foi direto da escola para a minha casa. Mais tarde, o Miguel e o Alan chegaram juntos. E foi assim meu aniversário de 14 anos. Ai, que lindo. Amei. Obrigada, senhor. Até a Rana apareceu, hein. Rana, o Miguel bem novinho ali, gurizinho. Tá vendo a sua minha carinha de neném ali. Viu só o Miguel e as gurias. Eu tenho carinha de neném, Miguel. Miguel e as gurias. E o Alan. E o Alan. E o Alan. Eu sou cita aí, né. Miguel e as gurias. E o Alan. Vocês têm história, hein. Gostei. Também ficou muito bom, Sofia. Muito bom também. Obrigada, senhor. Próximo, pessoal. A Duda. Pode ser, Duda. Pode ser. Que pena que não vai abrir o vídeo de vocês aí com áudio. Ah. O do Eder tá muito bom também, o vídeo do Eder. Não tem dúvida, então. Ô, Sônia, eu não consegui te mandar o meu vídeo por e-mail. Eu te mandei lá no WhatsApp. Pelo e-mail, tem que mandar. Pronto. Vou ver se eu consigo, daí, senhor. Tá. Calma aí, senhor. O álbum do Matoê tá muito ruim. Obrigada. Aqui. Anulia. Apresentando o seu. Minhas memórias literais. Minhas memórias literais. Quase pelos jogos eu vou e é muito divertido. Aqui é um aniversário da minha mãe. Que eu e ela, a gente cozinha juntas. Então, esses momentos, assim, eu gosto bastante. E, até hoje, a gente tem esses momentos cozinhando que a gente ama. Último. Esse aqui é o Bob, meu cachorro. Esse aqui não é um momento específico que eu ganhei ele. Porque as outras fotos que eu tinha com ele, eu não achei. Mas esse aqui é como uma ilustração. O Bob, eu ganhei ele num momento muito difícil. Onde que eu perdi o meu avô e eu não tava muito bem. Daí, os meus pais decidiram comprar pra mim. Eu ganhei ele no dia 24 de 2 de 2014. Eu me lembro que eu fiquei bem perto do meu aniversário. E eu fiquei muito alegre. Porque eu tava muito tristonha. E eu não queria fazer praticamente nada. E eu ganhei ele. Eu consegui ficar mais alegre com todo mundo. E conseguir ficar até hoje onde que eu estou. Calma aí. Deixa eu tirar uma foto. Ótimo. Ótimo, Duda. Ficou bom também. Arrasou. Obrigada, senhor. Amei. Amei também. O interesse, os slides que vocês fizeram. Bom, senhor, o vídeo que eu não consegui entrar no ECA aí, eu pergunto se não tá mais. Não entendi nada. O Raul, que eu não consegui entrar no ECA aí, eu pergunto se não tá mais. O Raul, que eu não consegui entrar no ECA aí, eu pergunto se não tá mais. Ah, tá. Entendi, Nicolas. Pessoal, próximo. Miguel. Pode ser, senhor. Tá bom. Deixa eu transmitir a tela. Primeiro eu vou mostrar o videozinho. Talvez eu não expliquei, eu explico agora pra vocês. Vai ver. Olha, tem... Ah, não, cara, sério. Sô, tu pode abrir pra mim. Aqui tem esse... Não vai sair o áudio. Não tá nem abrindo. É porque, se eu não me engano, o meu celular não permite abrir vídeos. É. Tu pode abrir pra mim, senhor? É que o meu também não vai sair o áudio. Ninguém tem áudio, pessoal? Não sei, senhor. Eu nunca testei isso. Sô, eu posso tentar? Entra, Sofia. Manda pra Sofia, pelo WhatsApp. Não, eu já tenho. Ah, tá. Eu editei, eu editei, eu editei. Tá, me mandei de novo, então. Vê aí. O meu não sai o áudio. Se fosse pelo YouTube. Weather, consigo colocar no YouTube? No YouTube? Aí, o vídeo eu fiz sobre memórias que foram importantes pra mim de início. Aí, tipo, mostrando quando eu ganhei as cadelas, que é a minha primeira e minha segunda. Mostrando quando eu vi a minha irmã. O vídeo ficou muito bonitinho. Ó, escutem. Escutam o som? Bem ruim. O senhor Weather falou que já vem, tá? Que ele teve que sair. Quem? Weather? Weather, aham. Tá. Não dá. Ai, tá dando. Pois é, fica sem som. Tá dando som pra vocês? Não. A música é bem legal, que droga. Alguém tá com o celular? Vamos fazer o seguinte. Eu tô... Eu tô no celular. Vamos fazer o seguinte. Corta no começo do vídeo e alguém abre o som pelo celular. Gente, isso não vai dar certo. Dá sim, eu faço isso toda hora. É aquela música do... É aquela música do Arthur James. É, porque aí o Arthur a gente canta e o vídeo fica tocando. É, não. Vai dar com a pirate aí. Vai dar com a pirate. Vai dar com a pirate. Vai dar certo. Posso colocar? Vai dar com a pirate. Bota. Calma aí. Bota. Gente, tô com fome. Ó, Miguel Basalinda. Bota aí juntos. Tá, vai. Vai dar certo isso aqui. Vai, três. Largaram? Eu apertei aqui. Não tinha. Já foi ou não foi? Eu vou perguntar, Miguel. Miguel, é só música? É só música. Eu não preciso. Pelo amor de Deus. Eu não preciso. É só música mesmo. É só música. Isso, ali tá mostrando algumas memórias, que tipo, que eu vejo como, é base mesmo. E foi quando eu ganhei minhas primeiras cadelinhas, da real, as únicas. E quando conheci minha irmã, quando eu vi a primeira vez, aí tá ele, a foto mais antiga que eu tenho. Aí o resto é fotos quando a gente viajou, coisas assim. Que aí eu me lembro que fomos pra Santa Catarina, uma daquelas fotos, outra... É que o nome é outra cidade mais longe. Mas aí são memórias muito importantes e eu coloquei. A musiquinha tinha ficado legal e dar um toquezinho a mais, mas deixa quieto. Ficou bom, Miguel. Ótimo. Sôr. Eu quase chorei. Segunda vez que eu vejo, eu quase choro. É que eu não tinha achado uma música. Então, era isso. Meu Deus, o senhor conseguiu botar no YouTube. Conseguiu? Então, vamos ver se agora tenta abrir no YouTube, Nicolas. Tenta abrir no YouTube. Passa o link do vídeo pro Nicolas. Bota aqui no chat. Bota no chat, vê se o Nicolas consegue abrir. Dá like no vídeo do Heather. Não vai aparecer notificação. Ah, não, não. Dê like no vídeo. Ah, não. Dê like no vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. A Gabriela me tá... Ah, não. Ah, não. Dê like no vídeo. Não dê like no vídeo. No vídeo. No vídeo. Ai, vocês viram que a Eduarda fez essa tatuagem? Motor? Ai, eu não vi ainda. Apareceu o vídeo. E aí, galera? Sem som ainda. É porque o coisinha da transmissão tá com o áudio desligado. Tem que ligar o áudio da transmissão. Da apresentação de tela tem que ligar o áudio. Senão não aparece. Senão, será que não é porque eu tô de fone? Não, eu tô sem fone. Ah, tá. Senão, para a apresentação e com o áudio desligado. Tem que se botar ali. Eu queria ocultar também, porque a clorinha da bonita. Deu pra ouvir? Será porque que alguém não trouxe a gente pelo telefone mesmo? Eu vou fazer o seguinte. Tá, deixa eu ver. Então, eu não consigo nem colocar a sua, né? Oi. Eu vou abrir aqui no meu, calma aí. Me manda o link pelo celular no WhatsApp aí, olha. Que eu vou abrir aqui no computador, tá? E aí, pode mandar pelo celular, que vai dar direitinho. Manda aí. Tá? Eu mesmo vou apresentar pra vocês. Manda aí no celular. Eu vou abrir aqui pra vocês, não te preocupa. Eu vou abrir agora. Tá, manda o link aí. Tá. Só um pouquinho. Prestem atenção aí. Vou colocar o vídeo. Clique em ocultar, please. Professor. Oi. O Raul, que tempo eu te aceitar ainda. Ele não tá aceitando. Só um pouquinho. E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, ó. Tô bom. Tô bom, tô bom. Tô bom, tô bom, tô bom. Bom, hoje eu vim aqui pra contar duas histórias que eu tenho. Tô escutando? Quando eu era na escola. Sim, sim. Quando eu era uns oito anos. Mundo de com seis. Bora lá. O dia que eu fugi... Calma aí, então. Vai ficar melhor ainda agora. Só um pouquinho. E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, ó. Eu tô com... Tô bom, me machucado. Bom, hoje eu vim aqui pra contar duas histórias que eu tenho de quando eu era na escola. Eu vim da sua escola. Quando eu era uns oito anos. Mundo de com seis. Bora lá. O dia que eu fugi da escola. Bom, esse dia... Eu achava que eu era grande e queria fugir da escola. Não, não fugi. Eu achava que eu já era grandinho e tinha que ir pra casa sozinho. Só que não é mesmo assim. Nunca é assim. Tinha que dar tchau pros professores. Aí, eu pensei assim. Como eu fui pra casa sozinho? Eu tinha seis anos, também não sei. Primeira pergunta. Como eu atravessei a rua? Como eu era meio inteligente, já, sei lá. Sou porra. Eu vi uma pessoa atravessando. Subirmente, eu... Não sei se ela tá atravessando. Quer dizer que eu posso atravessar também. Então, eu, bem espartinho. A pessoa foi atravessar lá. E eu fiquei do lado dela. Aí, eu atravessei a rua. E disso, eu já saí do caminho. Então, eu fui direto pra casa. Que... Me xingaram depois. Próximo. Quando eu bati no cara mais velho. Pô, essa história começa assim. Eu, de boa lá? Não sei o que aconteceu, mas... É que eu não lembro. Eu tinha... Oito anos. O cara tinha... Sei lá, quantos anos ele tinha. Ele só tava, eu acho, no oitavo. E... Por algum motivo, o cara tava bravo comigo. E eu... Estava bravo com ele. E ele não podia fazer nada. Já que... Ele era mais velho. Pessoal grave nisso. E... Ele ia dar um beijo. Aí, eu corri pra mim. Eu corri. Me manda. Tava esperando lá. E quando eu ver... Eu sinto um tapa bem leve da minha... Da minha cara. Aí, eu olhei assim. Aí, eu ouvi uma voz grita assim. Não bate no meu irmão. Aí, eu... Ok, né? Eu nem tinha visto, pessoal. Aí, eu fui pra... Eu fui pra sala normal e... Essa é uma marca que eu acho. Uma das únicas. É. É. Como esse vídeo vai demorar pra ir, tá? Ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu adorei. Ficou muito bom, cara. Ô, Éder. Ô, Éder. Qual era o... Qual era o... Profissional. Éder. Profissional. Qual era o... Muito bom. Eu sei de onde que ele tirasse a distância. Eu sei de onde. E o youtuber. Ficou muito bom. Arrasou. O youtuber. Ficou muito bom. Vocês chegaram a gravar? Alguém não gravou? Leveu no canal. O João gravou as fotos. Eu não gravi. Eu não gravi. Eu não gravi. Porque eu não consigo gravar a minha. O Éder é de uma hora e meia. O Éder é de uma hora e meia. É de uma hora e de meia. Nossa, é verdade. O Éder é de dois minutos de vídeo. Tá bom. A gente tem cinco minutos. O Éder é de dois minutos de vídeo. Parece dois minutos. Dizinho de vídeo, dá uma meia hora. O Edir, muito bom, parabéns. O Edir é gris, o Edir tá voando e agora a história não tá voando. Enfim, por favor. Cadê o Miguel? Quem tem vídeo, manda aí pro Edir pra ele botar no canal do YouTube. Daí a gente consegue abrir. Não, não, ainda não tem vídeo. Eu esqueci de botar um fato de que eu bati nele, tá? É tipo, eu dei uma rasteira nele, eu acho. Foi muito bom. Que agressividade. Jesus. O menino, calma, ela bate em pessoas. Vai lá, Raul, então. Deixa o Raul ir. Sou. Eu tava com medo de não apresentar. Mas eu finalmente consegui. É, do nada, o celular falou que eu tinha saído da reunião. E eu pensei, caraca, todo mundo do nada bugou. Eles vão criar uma outra aula. Mas do nada aconteceu isso. Eu vou virar aqui a tela. Então, eu tô. Consegui ver? Sim. Fiz com café. Deixa eu tirar uma foto. Calma aí. Eu sei. Segura aí. Esse é o trabalho de redação. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Ah, tá. Não tenho visto. Acho que dá pra ver agora. Não, tá. Calma aí. Calma aí que apareceu um pouquinho. Fica assim. Tá. Tá, fica assim. Só um pouquinho. Perfeito. Esse é o trabalho de redação, né? Da memória literária. O nome, Raul Comanelli. Raul do Santo Álvaro Comanelli. Do oitavo ano. No dia de hoje. Falar o nome da Marga. Desenho em redação. Professor Nicola. Cara, eu esqueci o nome. Daí, aqui podemos ver um... Eu não me lembro em que ano. Eu acho que foi em 2016. Que fomos num passeio. E é, daí vivemos uns bichinhos. Eu não me lembro em que lugar específico. Mas era mais em função de... Passeio mesmo. Daí, aqui, né? Dos 15 da minha irmã, né? E ela completou. Aqui, quando eu... Eu, o Ed, o Nicolas e o Luiz, né? Que amam a bazuca de batata. Que foi muito legal. Aquele dia da Feira de Ciências. Aqui foi quando o meu pai, né? Fez formatura de Direito. Formatura de Direito. Quando ele fez a formatura da OB. Eu, quando, tipo... Quando eu e minha irmã e amiga dela fomos num... Caminhar. Daí, ter umas fotos. Aí, aqui, quando a... Minha irmã fez a formatura de Ensino Médio. Que foi ano passado, se eu não me engano. Aqui, quando eu vi alguns filmes, né? Aqui foi quando... Se eu não me engano, foi em 2017. E 2016. Eu não me lembro. Que eu fui ver um filme do Homem-Aranha. E aqui, mais recentemente, o filme do Sonic. E o mais legal que eu achei foi quando... Eu, o Nicolas, o Ed e o Luiz fomos, tipo, fazer uma festa no pijama na casa dele. E daí vimos o filme, O Boneco do Mal. Que era, se eu não me engano, o aniversário do Nicolas. E foi legal. E, é. Aí, fim. Perfeito também. Muito bom. Isso é um slide que tu fez? É, foi slide. Meio sombrio, assim. Uma coisa meia louca. Me lembra o Faroeste. Aham. Muito bom. Muito bom. Também arrasou. Sim. Raul. Então, quem já... Eu amei, senhor, o dia da bazuca de batata. Porque eles me deixaram comer a batata. Eu amei porque eu tenho uma batatada na minha coluna, senhor. Nossa, não sei o que eu falei mesmo. Que coisa eu não tenho hoje na minha coluna. Eu não tenho hoje. Os garotos pancando as crianças com batata. Não tem uma tia que a gente ainda deu... As solicências ainda deu ideia de usar rolha pra tirar. Pois é, ia dar mais tempo ainda. Eu não tenho medo pra tirar as crianças, né? Aham. Matar aquela desgraça. Eles vão abatá-la. É um bicho chato que ele ficava na frente. Tem uma maquinha até hoje na coluna. Ai, eu acho que eu também. Tá vendo? Matar aquela desgraça na minha coluna. Ô, senhor, eu mandei o meu vídeo pro Anderson. Não sei se ele conseguiu coisar pro YouTube. Conseguiu? Ah, era pra eu fazer isso? Isso, tu consegue fazer isso? Mas demora. O meu demorou desde o início da aula. Larga dele ali. Vai lá. Eu vou apresentar por aqui, senhor. Mas não sei se vai sair o áudio. Ah, não, tá. Não tem um link. O senhor até pode tentar apresentar. Vê se consegue sair o áudio. Mas não sei. Tenta apresentar aqui. Tá conseguindo enxergar? Ainda não. O que tá acontecendo? Quero aí. Não tem um ensaio e eu não... Ainda não. Entendeu? Aí o ano passado... Deixa eu olhar o vai. Mas, mas não tá indo. É, não entrou nada aqui. Mas, claro, Maria. Claro, eu nem disse isso. Meu Deus. Claro, Maria. Claro. Nayar, apresentou teu Nayar. Eu, eu já li agora. Eu. Nayar. Vai tentando aí, senhor. Só que eu não fiz... Eu não fiz coisado. Eu fiz pelo Word, só que eu fiz um texto. Tipo, eu fiz contando a história. Eu posso ler? Também fiz assim, deu certo. Então, peraí. O meu eu fiz em texto. Eu não sei como vocês fazem esses negócios de slide. Eu não sei mexer em computador. Eu só fiz. Eu fiz em texto primeiro, sabe? Eu botei no Google Notes. Aí depois eu fui passando. Demorou um século. Demorou. Mas eu não fui passar. Pro PowerPoint. Ah, eu fiz em PowerPoint. É simples, sabe? Quando tu entra no computador e só bota a imagem e faz em cima e embaixo. Eu só fiz isso. Não, eu fiz pelo telefone. Ah, é que eu não gosto de fazer pelo telefone, porque é muito pequeno. Daí eu ia, com certeza, errar muita palavra. Daí eu fiz pelo computador, que eu nunca mexo. Mas eu fiz. Tu abre o Notas. Aí depois vai escrever. Vai daí. A Julia é de Motorola. Acho que não tem. Gabi, desliga o alto. Guia também. Mas eu não tô falando. Por que você sempre vai em mim? Ali é que tá falando. É que tu tá falando. Eu acabei de falar que o Guia... Eu só falei que o dela é Motorola. Foi a única coisa que... Tá, deu. Deu. Eu não vou conseguir apresentar pelo computador, então eu vou ler o que tá aqui. Beleza. Eu vou falar... Meu cachorro tá latindo. Desculpa. Pera aí. O que foi, Ney? Ney, a saiu. O cachorro dela, quando ela começa... O cachorro tava latindo. Ele continua latindo. Não sei o que fazer. Graças a Deus, meu cachorro tá voltado. Eu vou contar a história quando eu ganhei o meu primeiro cachorro. Que era meu. Meu. Então... Vamos lá. Era quase véspera de Natal. E o meu pai tava comigo e com a minha irmã na área. E a gente tava decidindo quem a gente ia ganhar. Porque a gente ainda não tinha decidido. E daí ele perguntou o que eu queria. E daí eu falei que eu não sabia o que eu queria. Porque tudo que eu pedia, a minha irmã pedia igual. Então eu tava com raiva dela. E eu falei... Ah, então pera aí. Decide tu primeiro que depois eu vou decidir. Porque eu não queria ganhar nada igual a ela. Daí a gente ligou pra minha mãe. E eu falei pra minha mãe que eu queria ganhar uma quantinha de dinheiro. Pra mim gastar tudo com roupinha pra boneca. E daí ela ficou indignada comigo. Falou, não. Não vou te dar dinheiro pra te... Pra te gastar com besteira. E daí ela falou... Eu te dou até um cachorro se tu quiser. Mas eu não vou te dar dinheiro pra te gastar com besteira. E daí eu falei, beleza. Então eu vou te dar um cachorro. Mas ela logo se arrependeu porque ela sabia que eu não ia conseguir cuidar direito do filhote. E eu falei, então tá. Então vai ser isso. E daí a gente começou a pesquisar um monte de cachorro. E a gente achou um. Ele era o último da ninhada. E daí a gente foi até gravatar e ir buscar ele. E daí eu me lembro que a filha do cara nos atendeu. E ela falou, calma. Meu pai já tá indo aí. Só que ela era tipo assim... Tinha cinco anos. E daí o pai dela chegou e a gente pegou o cachorro. A primeira coisa que eu fiz... Foi eu pegar ele. E ele literalmente cabia na palma da minha mão. Ele era muito pequenininho. Ele era tipo assim, muito pequeno mesmo. Ele tinha 25 dias. E daí a gente pegou ele. E a gente levou ele pra minha mãe ver. E daí a minha mãe falou a mesma coisa. Nossa, ele parece um rato. Ele é muito pequeno. E daí ela falou assim, tu vai deixar cair ele. Tu não vai conseguir cuidar. Já me arrependi. Eu fiquei, mãe. Eu vou saber cuidar. Poxa vida. E daí a gente levou ele. Nossa, foi a realização de um sonho, né. Porque eu pedia há muito tempo um filhote. Tipo, muito tempo. Só que eles nunca me davam um cachorro. E nem nenhum tipo de animal. Porque eu já tinha matado duas hamsters. Tipo assim, eles não me davam nenhum tipo de animal. E daí, quando eu ganhei ele, foi tipo assim. A realização do meu sonho. E daí eu me lembro também que nesse dia eu fiquei a noite inteira acordada. Porque ele não tava conseguindo dormir. Eu fiquei a noite inteira acordada e eu dormi do lado dele no chão. Porque ele não tava conseguindo dormir. Só que, acabou que a história foi um pouquinho triste. Porque ele morreu cinco meses depois. Ele morreu... Eu tava dormindo. E daí o meu pai deixou uma carne cair. E daí ele pegou a carne. Só que ele era muito pequenininho. E daí ele se engasgou. E a gente falou assim, eles não me contaram. Eu não gosto de falar essa história. Eles não me contaram. E daí no outro dia eu, cadê meu cachorro? E daí ele disse, ai filha, ele morreu. E deu mal. Não, 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 não. Nossa, eu me lembro que eu pedi meu pai desenterrar ele. Porque eu fiquei cinco dias escutando ele latir. Foi, nossa, horrível. Que linda a história. E chocante ao mesmo tempo. Nossa, eu tô linda. 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 A minha mãe, ela ficou tipo assim. Ai, eu lembro. A minha mãe, ela entrava. A minha mãe, ela entrava dentro de casa. E tipo assim, quando a gente entrava, ele já vinha correndo na gente, né? E daí a minha mãe ficou tão mal que a gente teve que comprar outro cachorro. Pra ela ficar feliz. Nossa, foi um cachorro perfeito. Era aquele cachorro. Não dava trabalho. Um abraço, Vitor. Nossa. Um cachorro perfeito. Era muito perfeito. Nossa. Quando ele morreu, eu fiquei, nossa. Eu voltei o dia. Eu voltei o dia da escola. E eu lembro que no outro dia eu cheguei e a professora perguntei. Eu comecei a chorar porque ela não sabia o que falar. Porque ele era meu cachorro. Ele não era de mais ninguém. Ele era meu. Nossa, eu fiquei muito mal. Ai, que coisa linda. Ai, que coisa linda. Não, ninguém em casa toca nesse assunto porque todo mundo fica muito mal. Todo mundo chorou. Então, tipo assim, ninguém toca no assunto. É algo meio espiritual, assim, né? Aquele cachorro tinha que vir na vida de uma pessoa. É, tipo, nossa. Eu me lembro. Nossa, eu me lembro de hoje. Eu tava me arrumando pra escola. A gente tava de uniforme. Tava toda arrumada. E daí eu entrei no quarto da minha mãe e do meu pai. E minha mãe me chamou, tipo, Naya. Ela falou super sério. Achei que eu tinha feito merda. Achei que ela ia me xingar. Então, ela chegou e falou, nossa, olha só. O Hachi morreu. E daí eu fiquei, que não? Tá louca? Cadê meu cachorro? O que vocês fizeram com ele? E daí depois... Nossa, eu fiquei muito tempo estando latindo dele. Sabe quando, tipo assim, tem a impressão que ele tá vivo, mas ele não tava. E eu fiquei, tipo, não, desenterra ele. Por favor, que eu preciso saber se ele realmente tá morto. E daí, nossa, eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo. Eu tô aqui, mãe. É muito triste. Nossa. Você lembrou uma hora literária que marcou, né? Nossa, eu ia falar sobre outras coisas. Só que, tipo assim, eu consigo me lembrar até hoje do dia que a gente foi. Porque, nossa, foi muito, sabe? Era meu cachorro, meu. Porque aqui em casa eu tinha ganhado um filhote de gato, só que o gato escolheu o meu irmão. Tipo assim, o gato... Nossa, que tem... Tipo assim, não, é meu dono, é meu dono, é o teu irmão, não é tu. E daí eu falei, nossa, então vai ser meu cachorro, né? Vai ser só meu. Nossa, quando... Nossa, eu peguei ele com 25 dias, ele morreu com 5 meses. Foi muito... Também aconteceu comigo, eu ganhei um cachorro, mas minha mãe deixou ele fugir. Amei. Dessa, né? Eu ia escolher o dia... Nossa, se eu não fosse escolher esse do parque aquático, eu ia escolher o dia que eu fui no velório do meu pai. Nossa, eu ia chorar tanto. Porque, tipo, eu não fui, eu não tive tempo de dar adeus. Eu só fui na igreja e ouvi o padre dizer, vamos rezar pelos corpos desses pessoas. E o padre falou o nome do meu pai, eu comecei a desabar. Pessoal, vou botar o vídeo do João agora, tá? Pra gente mudar. Mandei o link. Tá. Eu vou abrir aqui o teu. Tá. 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 Tá abrindo, tá? Só um minutinho. Só um pouquinho. Na minha memória literária, eu vou falar de como eu quebrei o nariz do meu colega na creche. Minha professora tá fazendo aula. E daí ela saiu da sala de aula, mas ela falou. Não é pra vocês saírem da cadeira pra fazer a atividade que eu deixei. Como eu tenho certeza que a gente não somos, a gente não obedeceu e a gente começou a brincar. Eu, por minha vez, comecei a brincar de amarelinha. Entre as linhas do chão. Isso aqui tinha um gulho na minha frente e eu não me vi ele. Então eu sem querer ele me empurrou nele. O gulho me deu com o nariz no gancho das mochilas. Vocês sabem qual é? O nariz do gulho começou a vazar sangue. Ele ficou com a cabeça toda ensanguentada. E pra ajudar, os meus colegas falavam assim, ó. Ômba, meu, se ele morrer, tu vai preso. Então ele tava achando porque eu não queria morrer. E eu tava achando porque eu não queria ser preso. Minha professora chegou, me xingou e ele foi embora. Agora, alguns anos depois, ele não morreu, eu não fui preso e deu tudo certo. Perfeito! Ótimo também! Vocês são uns youtubers do desenho. Viu que ele usa até a linguagem. Viu que ele não morreu, não fui preso. Nem de filme, sabe? Aquela coisa meio dramática, meio misteriosa. Vocês estão que estão, hein? Estão arrasando. Muito bom, João. Muito bom mesmo, hein? Obrigado, senhor. Parabéns pra vocês. Os trabalhos que eu vi até agora arrasaram. Esses youtubers aí, o Eder, o João. Olha, vou te contar, hein? O legal é que ele tá falando dos youtubers, né? Quem fez pros slides, tá feio. Se ganharem dinheiro, não esquece o professor. Não esquece de mim. Eu quero só que vocês banquem uma mesada pra mim, mensalmente. Pra mim, ver em Cancun. Viver na beira da praia, tá? Tá bom, senhor. Tá bom. Aí vem água de coco. Dois mil na tua conta todo mês. Não, dois mil é pouco ainda. Tu não vem com dois mil. Eu quero mais. Meu Deus! Viver na conta todo mês. Mínimo cinquenta por mês. Tá. Viver bem. Tá bom. Viver só com a perninha pra cima, na beira da praia. Tomando água de coco. Bem fácil. Segunte. E indo pra balada. Pessoal, não vai atémos todo mundo apresentar hoje. Então, quem apresentou hoje foi o Nicolas, a Gabriele, a Sofia, a Duda, o Miguel, o Éder, o Raul, a Nayar e o João, tá? Na próxima aula, quem não apresentou, tem que apresentar, tá? Esses estão com a nota máxima, tá? Por enquanto. Ok? Ok, senhor. Ok. Ok, senhor. Então tá, pessoal. Vamos encerrar aqui. Ok, senhor. E um bom dia. Você também, senhor. Apararam. Obrigada. Tchau. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha do YouTube. 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 Obrigado.